E o criminoso conhecido como Armandinho foi preso hoje aqui em Palmas, junto com comparsa, após confessar em vários roubos. Com mais de 15 passagens criminais, Armandinho demonstrou durante a entrevista um suposto arrependimento durante a prisão. Nossa equipe pegou essa sonora, conversou com ele. Você vê agora. O suspeito conhecido como Armandinho foi preso pela polícia militar na manhã desta sexta-feira, na Praça do Bosque em Palmas. Um comparsa de Armandinho também foi preso. A dupla foi apresentada na primeira central de flagrantes da polícia civil. E após foram várias diligências. Hoje, inclusive, juntamente com o comandante de companhia dessa região, o comandante de companhia, rodamos nessa madrugada com busca de informações, até para a gente aproveitar esse lastro criminoso de flagrante que ele vinha atuando. E graças ao empenho das nossas equipes, nós tivemos sucesso na captura e na prisão desse criminoso, de um comparsa e os receptadores. Durante a prisão, Armandinho foi questionado pelos policiais sobre os objetos furtados. Ele confessou o crime e apontou onde estavam os produtos roubados. Foram recuperados uma caixa de som grande e uma pequena e um aparelho celular. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um desses objetos estava sendo furtado pelo suspeito. O receptador. Então fica o recado aí também. O cara vai comprar um item que está no preço abaixo, a gente tem que desconfiar. Então, assim, é uma prática que a gente tem que combater. Nós, enquanto sociedade, nós somos responsáveis por segurança pública. Então, o receptador tem que ser preso, tem que ser punido. E hoje nós estamos trazendo esses dois suspeitos de receptação para responder pelos seus crimes. A ficha de Armandinho é extensa. Ele tem mais de 15 passagens pela polícia, todas pelos mesmos modos operantes, arrombamento, furto e roubo. O trabalho da polícia agora será para identificar também os donos dos objetos que foram furtados. Por isso, é importante o registro de ocorrência para que todos os objetos sejam devolvidos aos proprietários. Estão à disposição, muito em breve, após a perícia, ficará disponível aí para que as vítimas tenham seus bens restituídos. A gente, às vezes, faz as coisas sem pensar as consequências, por causa de vício, né? Mas, assim, estou vivo hoje, porque eu tenho oportunidade, Deus está me dando oportunidade de recomeçar. Eu estou vivo porque tem uma proposta na minha vida. Vou correr atrás, o cara sabe viver a minha vida da melhor forma. Eu fiquei até sem palavras para expressar o meu sentimento diante a esse depoimento. Ele, graças a Deus, está vivo porque ele vai pagar por todos os crimes que ele cometeu. Deus deu essa oportunidade e a gente espera, realmente, que ele aproveite essa oportunidade para se conciliar aí com Deus e parar de fazer o mal para a população, né, gente? É tão complicado esse tipo de situação, essa semana mesmo eu comentei sobre isso. Trabalhador, gente, todo dia a gente vai, trabalha, paga os nossos impostos, aí vem, faz esse tipo de roubo e dá uma declaração dizendo que está arrependido. Será que está mesmo? A gente vai ver se ele vai pagar por aquilo que ele cometeu e quando ele sair, que ele não cometa de novo, né? Realmente, um arrependimento a gente tem que acreditar. Eu prefiro acreditar no ser humano, mas, realmente, as coisas estão bem complicadas.